O ex-presidente Michel Temer foi preso em São Paulo nesta quinta-feira por suspeita de crimes de corrupção, desvio de fundos e lavagem de dinheiro. Ele foi transferido para o Rio de Janeiro e o comboio que o levou até a sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, no centro da cidade, foi alvo de protestos. De acordo com a Agência Brasil, homens da Polícia Federal precisaram intervir para que os carros pudessem entrar no prédio. O portão teve de ser fechado às pressas por questão de segurança. O ex-ministro Moreira Franco, que também foi preso e estava em um carro separado, também está na sede da Polícia Federal. A determinação da prisão foi do juiz Marcelo Bretas, titular da 7ª Vara Federal Criminal, atendendo a um pedido da Força-Tarefa da Operação Lava Jato e do Ministério Público.